É verdade, Aninha, com tanta coisa ruim acontecendo no nosso estado, no nosso país, vamos dar uma relaxada, aliviar um pouco. Por isso, eu vou convidar agora a Fernanda Valverde, nutricionista, e ela tem um recado importantíssimo pra você e pra sua vida. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcos Pimenta. Bom dia pra você de casa. Uma das coisas que mudam o seu corpo com o tempo é a quantidade de cálcio nos ossos. A falta de cálcio e vitamina D leva ao enfraquecimento dos ossos e pode causar fraturas e deformações na coluna. É a osteoporose, uma doença que atinge principalmente mulheres acima de 40 anos. A osteoporose é silenciosa. Você pode ter e nem saber. E para prevenir, não basta um copinho de leite por dia. É preciso mais alimentos com cálcio para ter uma dieta completa e eficiente na prevenção. Como vocês viram, a osteoporose é coisa séria. Por isso, apresento a vocês um grande aliado no tratamento e prevenção da osteoporose. Caltrate. Caltrate é o suplemento de cálcio mais vendido no mundo. Ele oferece a quantidade de cálcio e vitamina D que você precisa para ter ossos saudáveis. Tem também a versão Caltrate M, com mais 4 minerais. Ficou fácil tratar e prevenir a osteoporose. Caltrate hoje, ossos saudáveis sempre. À venda em farmácias e drogarias. Pois é, essa é uma boa dica. Mas você falou de notícia boa e agora a gente volta a falar de violência. Sábado agora. Inclusive, eu estava vindo aqui para a emissora trabalhar no sábado e me deparei com essa situação. Violência aqui no bairro da Federação. Duplo homicídio deixou a população em pânico. Dois jovens em uma moto foram baleados por uma outra dupla que também estava em uma motocicleta. Eles foram, olha só a população aí, eles foram executados logo após terem batido em um carro no fim de linha da Federação. Aqui mesmo, amigos e parentes das vítimas entraram em desespero. A polícia acreditou que tudo aconteceu por causa, infelizmente, mais uma vez, voltando a falar do tráfico de drogas. E aconteceu isso aí. Foi sábado, por volta das 3 ou 4 horas da tarde. Isso aí aconteceu aqui mesmo. Olha aí, vamos ouvir aí? Será que a gente consegue ouvir? Boa, venha, venha. Bota uma água aqui que a gente conversa melhor. Aí, o duplo homicídio que aconteceu aqui no bairro da Federação. E a gente volta aqui pra ouvir, né, o que o motorista do carro que se envolveu, o motorista que se envolveu nesse acidente durante a perseguição, ele conta como foi. Ouça. Sim, eu tava chegando, eu tava indo na casa do cunhado de uma prima minha. Aí vinham os dois caras em uma moto. Aí o pessoal da redondeira falou que eles já haviam baleado. Eles vêm em alta velocidade e aí bateu no carro. Uma moto ficou debaixo do carro e os dois já caíram praticamente mortos, né? Aí eu saí do carro pra ver aí, tentar ir dar socorro. Mas os caras já estavam praticamente mortos. No que eu tô junto de um, chegou um cara em outra moto, sozinho. Deu vários tiros na cabeça dos dois e saiu correndo e mandou eu sair, eu sair, eu sair. Aí eu não sabia o que eu fazia a moto debaixo do carro. O pessoal, a vizinhança, me ajudou a tirar a moto debaixo do carro. Eu tirei, saí, parei aqui na porta da TV Itapuã. O assunto foi demais, tava com minha filhinha, minha esposa e minha prima. Até agora eu tô aqui, assustado. Muita violência, né? Muita violência. Demais. Do jeito que tá, não sei onde é que a gente vai parar, não. Por algum momento você pensou que poderia ter sido alvejado? Com certeza. Minha filha do lado, tava minha esposa, eu. O cara chegou, até na hora mesmo do tiro, zoado no ouvido, minha filha chorando, minhas putas chorando. Não sabia pra onde eu, se eu corria, se eu ficava. Se eu corresse, minha filha ia ficar. Se eu ficasse, eu podia tomar um tiro. Eu fiquei mesmo que louco, mano. Pois é, foi pânico mesmo, gente. Eu cheguei aqui no local na hora, foi por volta das 3 ou 4 horas da tarde. Isso aí foi à tarde. Só que somando no final de semana, Marcos, já foram mais de 20 homicídios, só mesmo, neste final de semana. E o mais impressionante é que o rapaz do motorista, como ele bem colocou, não tinha nada a ver com nada, né? Tava com a filhinha, com a mulher, com a esposa e de repente se dá ali no meio da confusão, do crime, no meio de uma morte, né? Mas, enfim, é a realidade que tá na nossa porta, na nossa casa, na nossa cara, na nossa...